Live Mundial FM Boa tarde, Doni, boa tarde, Angela, boa tarde, povo amado das redes sociais. Olá, uma ótima tarde a todos vocês que nos acompanham através das redes sociais e também aqui através da Rádio Vibe Mundial. Sejam muito bem-vindos. Hoje, dia 26 de agosto, quem rege essa data é o Anjo Mebael, o seu salmo é o 9. A cor da sua vela é azul, o melhor dia para invocá-lo é às quintas-feiras. É o Anjo que nos traz alegria, justiça divina e atua contra a depressão. Um anjo fortíssimo. Atuante contra a depressão, salve Mebael, Anjo do Dia. Vamos atender os telefones do ouvinte Vibe, Doni Mariano, homem do ano. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem é? É Carlos. Carlos de onde? Sou de Osasco. Osasco, querido Osasco, querido Carlos, pergunte ao Baralho Cigano, meu amigo. Seja bem-vindo. Obrigado, Marcelo. É uma satisfação estar falando contigo e também com a Ângela, né? Tamo junto. É tão difícil falar com vocês que a gente fica numa boa vibração e numa felicidade, assim. A felicidade é nossa, meu amigo. A felicidade é nossa. Pode abrir seu coração, pergunte as cartas. Sim, eu tenho uma dúvida na minha área profissional, né? Sim. Alguns meses atrás eu consegui também falar com vocês, né? Sim. Aliás, contigo, Marcelo, e você havia me posicionado, de que eu estava numa transição que poderia ocorrer uma promoção, mas naquele exato momento, isso foi por volta de setembro ou outubro do ano passado, isso de fato não aconteceu, o que você falou que poderia ocorrer agora nesse ano 2021. Eu queria saber como que continua isso ainda, essa situação. Ainda eu posso, assim, ter esperanças, vamos dizer assim, para uma promoção ou trocar de setor, enfim. Ângela, o que impediu a promoção anterior e como é que vai agora? Ele foi impedido por um bruxedo, por uma magia negra, ou foi a questão da pandemia, pegou e não deu para subir? Agora, quais são as perspectivas dele? Deve continuar, deve ter esperança? Vai, Ângela. Boa tarde, meu amigo, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Ângela, obrigado. Vamos lá, qual caminho você escolhe, direita, esquerda ou meio do leque? Dessa vez eu vou no meio. Vamos lá, e qual é a sua área de atuação no momento? Eu trabalho na área hospitalar, na área de suprimentos. Certo. Infelizmente, meu amigo, houve sim, tá? Um corte aí de ordem espiritual, tá? Então, algum tipo de energia densa, pesada, que se abateu sobre você e não permitiu que você tivesse a promoção, o aumento de cargo, enfim, essa mudança que estava prevista, tá? Então, a carta da foice aqui no espiritual, ela deixa muito claro que teve algum tipo de interferência. Com certeza, pessoas do próprio ambiente de trabalho, é o que me mostram as cartas ciganas, tá? Agora, a nível de futuro, é importante você cuidar dessa parte da espiritualidade, para que aí sim você consiga atingir a sua meta, o seu objetivo, tá? E para que as coisas possam fluir da forma que tem que ser, né? Da forma que já deveria ter sido, mas decorrente aí a interferências espirituais, te sabotaram, vamos dizer assim. Então, o aconselhamento das cartas é você buscar suporte espiritual, buscar algum tipo de ajuda neste momento, mas o futuro é promissor. Não posso te garantir que vai ser esse ano ainda, porque no meio das cartas aqui, mostra sim mudanças, mas ainda um processo lento. Então, este ano, eu não posso te dar 100% de garantia que vai ocorrer, mas que você tenha ascensão, que você está aí numa carreira promissora, com certeza, tá? Não desiste, não se entrega. Trabalho espiritual, cuidado com a inveja. Exatamente, trabalhar bastante essa questão da espiritualidade, viu Carlos? Olha, você vai fazer o salmo 68 e o 69. Esses dois salmos atuam contra magia, contra interferência de ordens espirituais. E claro, se você precisar da minha ajuda para a gente combater essa interferência juntos, pode contar com isso, tá bom? Ok, Angela, ok. Um abraço para você, viu? Obrigada pela participação. Cinco horas, nove minutos, um abraço para o Carlos de Osasco. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem é? Noeli. Noeli, de onde, Noeli? De São Paulo, Guarapiranga. Guarapiranga, Zona Sul, seja bem-vinda, pergunte as cartas ciganas, nenê. É para o meu esposo, é a área profissional dele. O que acontece com o maridão, como ele chama? O José Hildo. O José Hildo? É, maridão está de cabeça quente. Porque ele é taxista, mas aí ele não está mais querendo atuar nessa área, né? Sim. Aí ele montou uma troca de óleo. Sim. Ele é um colega e lá está fraco e o ex-patrão do colega dele está com muita inveja abrir uma do lado. O cara já tem uma e tipo, para prejudicar eles, abrir uma do lado. Aí a gente quer saber, né? Como é que vai fluir. E agora, Ângela, como é que o José Hildo sai dessa enrascada aí? Inveja, perseguição clara, né? Competição clara, rivalidade, sociedade que aí largou o táxi, deve voltar para o táxi, como, por exemplo, um aditivo aí para essa questão, investe em publicidade, muda o posto aí de manutenção de carros para outro lugar, vai para outro lugar essa troca de óleo. E aí, Ângela? Boa tarde, Noeli, seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada, Ângela. Vamos ver o que as cartas aconselham. Qual caminho você escolhe? Direita, esquerda ou meio do leque? O meio. O meio do leque, vamos ver isso. A questão do espiritual é sempre visto. É, realmente. Nossa, cartas bastante complicadas. Espiritualmente, sem sombra de dúvida, o seu esposo está com uma sobrecarga muito forte. A questão da inveja, da disputa, da rivalidade. Aqui no meio, eu tenho também a carta da raposa, que traz aí essa situação que você colocou aqui, né? Sobre a pessoa que abriu ao lado, tá? O que que acontece? Ele vai ter que ter um atrativo caso ele queira continuar nesta área, tá? Ou seja, então, se ele, assim, desejar permanecer neste lugar, atuando nesta atividade, ele vai ter que ter alguma coisa para atrair a clientela dele. Além da oferta e da procura, né? Exatamente, além da oferta e da procura. Preço melhor, fazer cliente. Além disso, ele também precisa de ajuda espiritual, tá? Porque essa sobrecarga energética, sem sombra de dúvida, acaba atrapalhando muito. Ou seja, é algo que está sendo sabotado a todo momento. A energia da prosperidade do seu esposo, Josenildo, né? Está sendo sabotado, tá? Então, é importante que nesse momento ele busque algum tipo de força, de ajuda no campo da espiritualidade, manter o foco na questão do trabalho e buscar aí um atrativo para o comércio dele, tá bem? Se precisarem da minha ajuda, eu estou à disposição, viu, Noeli? Para trazer aí um ritual de abertura de caminhos, de proteção também, principalmente, contra a inveja, contra toda essa energia densa. O que as cartas mostraram, né? Que ele vai permanecer, tá? Nessa... Com esse comércio, mas tem que... Vai ter que se esforçar bastante para conseguir trazer a mudança e a transformação. Ser competitivo. Bastante, Marcelo. Tá bom, Noeli? Ó, vai fazer o Salmo 1, 68 e 69 também, que são dois salmos que atuam contra magia, energia, miasmas negativos, tá bom? E esse invejoso, ele não vai conseguir muita coisa não, né? Então, o que mostrou aqui é a carta da raposa, né? É uma pessoa realmente muito... como é que eu vou te dizer? Ele vai tentar puxar o tapete do seu marido de todo jeito. Então, por isso... É competitivo, né? Exatamente. É o João ambicioso, vai jogar forte. Por isso, dá importância do seu esposo se fortalecer no campo da espiritualidade. Tá bom? Tá bom. É o Salmo 1? É, o Salmo 1, 68 e 69. 68 e 69. Beijo pra você, Noeli, fica com Deus. Ô, Ângela, fica com Deus. Um beijo, tchau. É isso aí, às vezes acontece, né? Em ambiente de trabalho, empresas, infelizmente isso acontece. Então, o que vai fazer com que você se destaque na sua área é o seu preparo, né? Você tá preparada pra enfrentar todos os obstáculos, todas as dificuldades, inclusive a questão da espiritualidade, que eu sempre reitero aqui, enfatizo essa questão da pessoa estar protegida, estar forte espiritualmente pra enfrentar as batalhas. Então, é complicado, mas tem que ter fé, pensamento positivo e confiar, tá? Essa é a dica aí. Vamos dar atendimento. Alô, boa tarde. Alô, alguém na linha? Alô? Alô, boa tarde. Boa tarde. Com quem estou falando? É, Leila de São Caetano. Tudo bem, Leila? Tudo ótimo, melhor agora. Que bom, seja muito bem-vinda. Obrigada. Qual que é a sua pergunta pras cartas ciganas? Então, eu queria saber no meu trabalho, né? Tem algumas propostas, eu já trabalho na área administrativa, né? Tá. E eu queria saber se essas propostas saem, como é que faz isso aí. Vamos lá. Qual caminho você escolhe? Direita, esquerda ou meio do leque, Leila? Meio. Há quanto tempo já você está nessa empresa? Um pouco mais de seis anos. Tá. Hoje o espiritual, infelizmente, está pegando muito, tá? Eu tenho aqui em minhas mãos a carta da cobra no seu espiritual, Leila, que é uma carta bastante pesada, bastante negativa, tá? Que traz aí energias contrárias atuando neste momento no seu campo da espiritualidade. Infelizmente, os três ouvintes que atendemos até aqui... Carlos de Osasco, no Ilê de Guarapiranga, com o marido José Hildo, e agora a Leila de São Caetano. Boa tarde, Leila. Sofrendo aí ataques de ordens espirituais, viu, Leila? E... Essa semana eu estou sentindo pesado mesmo. Sim. E você absorve muita coisa, né? É o que nós chamamos de efeito esponja. Então, você acaba pegando muito dessas energias e é onde você acaba se sentindo sem pique, sem energia, desgastada, tá? É o famoso vampirismo, viu, Leila? Então, neste momento, minha amiga, você vai ter que recorrer à ajuda espiritual. Você precisa de ajuda espiritual para que aí, sim, você faça novas e boas alianças e parcerias. Não será esse ano, tá, Leila? Porque a carta seguinte aos ratos, que identifica ainda uma situação lenta, desgastante para você nessa questão, mas sim, para o ano que vem. Em 2022, você já terá aí grandes chances, grandes oportunidades de ascensão na sua carreira profissional, tá? Mas não se esqueça da questão da espiritualidade. Isso é fundamental, meu povo, porque sem isso fica muito complicado, tá, Leila? Ó, vai fazer também, Salmo 68, 69 e 118, tá? Me coloco à sua inteira disposição, meu espaço, meus trabalhos com os meus guias de luz para te ajudar nessa questão, tá bom, meu amor? Tá bom, minha querida. Um beijo grande para você. Fica com Deus. Vibe mundial, FM, a rádio que muda a sua vida, o Vibe mundial, FM.